Música Olá internautas, hoje quinta-feira dia 22 de novembro está no ar a primeira edição do Clica Notícias A Secretaria de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano e a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Acordade Divulgaram uma relação de 2.222 habilitados a adquirir um imóvel pelo programa Morar Bem Os candidatos que integram a relação de inscrição individual terão seus nomes enviados aos bancos Que é o Banco de Brasília, Caixa Econômica ou o Banco do Brasil Que entrará em contato com os interessados para análise do financiamento e assinatura do contrato Música Foi autorizado na edição desta segunda-feira no Diário Oficial do DF A realização de concurso público para complementar o quadro de pessoal da Companhia de Metropolitano DF O metrô serão oferecidas pelo menos 232 vagas e cadastro reserva que será definido no edital A medida atende a reivindicação do Sindicato dos Metroviários do DF Pela contratação de funcionários para suprir as necessidades em diversas áreas da Companhia Música Governador Agnel Queiroz, acompanhado do vice-governador Tadeu Filipelli Participou da abertura do primeiro congresso dos revendedores de veículos na manhã desta segunda-feira No Centro Empresarial Brasil 21 Ele afirmou o seu compromisso com o governo com o seguimento E garantiu a divulgação do cronograma de execução das obras na cidade do automóvel Música Estaremos de volta mais tarde com a segunda edição do Clica Notícias Até lá! Música 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 Música